É bom, hoje é tão bom, mais do que bom, mais do que dez, mais do que cem, mais de mil. Em som, hoje tem jazz, hoje tem shim, hoje tem gás, hoje tem luz, hoje tem, hoje é. Oi amigos da TV VIP SP, eu sou Lilian Blanc e estou fazendo um espetáculo chamado Single Singles Bar. É um espetáculo que talvez fale um pouco da solidão humana. Eu faço um número cantado que é da Mulher Aranha e aviso que todos vocês um dia vão ser pegos por ela. Venham pra cá. Olá amigos da TV VIP SP, quero convidar todos para assistir o nosso espetáculo Single Singles Bar. Um musical despretencioso, muito divertido e que tem a função de entreter, divertir e alegrar todos vocês. Quero convidar todos, venham nos assistir Single Singles Bar. Olá amigos da TV VIP SP, eu sou o Bruno Guida e estou aqui para convidá-los a vir nos assistir o espetáculo Single Singles Bar. Um musical onde os atores usam roupas ínfimas, termos um humor muito afiado e muito amor para oferecer para vocês. Então por favor, venham cantar, se emocionar e se divertir com a gente. Eu espero vocês. Olá amigos da TV VIP SP, meu nome é Silmara Deon, eu sou atriz do espetáculo Single Singles Bar. Só que nessa história há um porém, nessa coisa de viver tão bem, elas são grudentas, elas são monjentas, ela diz pra ela, Xujoquinha, Xujoquinha, ela diz que ela é sua, baby. Convido a todos para vir aqui, para conhecer esses personagens todos diferentes, que nem são muitos garotos, nem muitas garotas, parece que são garotos, mas são garotos, e são garotos e parecem garotas. Venham e venham se divertir, venham cantar as músicas até o final de outubro. Se me desses rosas, entusiastas e rubis, se me desses diamantes, qual amantes, loucos e gentis? Ainda bem melhor o que eu vejo aqui, do seu amor, que é a X. Se teus lábios curtos, tremem de paixão, só de ver a fruta emboluda, que eu não tenho a tua mão.